Então vamos lá, vamos dar sequência Qualquer configuração da composição Você pode fazer aqui clicando em composição Configurações da composição Então não significa que essa composição que você criou Ela não possa sofrer modificações posteriormente Inclusive no tempo Então tem 30 segundos ali Ah, mas eu vou precisar de um pouco mais Eu abro um tempo maior aqui e consigo alterar isso aí perfeitamente Vamos também aprender a trabalhar com múltiplas composições Por que isso? Vamos supor, vou simular aqui um projeto Vou até deletar o que eu coloquei aqui nessa primeira composição Vou deletar aqui o alvo e os dois recursos que eu joguei para cá Vamos supor que seja um projeto que é feito em três etapas Vamos supor que no início ele tem uma intro Depois nós vamos aprender a fazer isso mais para frente Criar as intros, vinhetas, material para publicidade, tudo isso Então nós vamos ter aqui uma introdução É só simular isso Depois vai passar um vídeo E depois nós vamos ter um fechamento Eu poderia colocar cada etapa do meu projeto em uma composição Não só poderia como deveria porque é uma organização maior que eu posso fazer Então eu vou criar uma outra composição aqui Eu vou chamar essa composição de intro Ok, não vai ser uma intro criada aqui É só para que vocês entendam isso Vou deixar as mesmas configurações Vou dar ok Aqui então ele vai abrir para mim em abas Eu tenho a primeira composição e do lado dela eu tenho o intro Vamos supor que a intro seja essa imagem aqui Vou arrastar ela para cá Ok Vou deixar aqui então na transformação ela um pouco menor Porque ela é muito maior do que o tamanho da minha composição Então em escala vamos diminuir ela um pouquinho Pronto Essa vai ser a minha intro Então primeiro ele vai estar mostrando para mim essa imagem Ok Vamos criar uma nova composição Aqui seria a composição vídeo Vídeo Beleza Vou dar ok novamente E aqui eu vou arrastar para essa composição vídeo Esse vídeozinho que eu tenho em mp4 Pronto Beleza Agora eu vou criar uma terceira composição Que vai se chamar final Ou fechamento Ou o que você quiser Ok E esse fechamento ele pode ter aqui esse áudio Vamos colocar Não trouxe para cá Vamos colocar um áudio nele aqui Pronto Beleza Então eu tenho três etapas aqui Para não ficar vazia Vou colocar a imagem nele também Vamos deixar essa imagem aqui menorzinha Ok Pronto Só para não dizer que ficou vazia Então eu tenho aqui Três composições Como se fossem três projetos Cada um desses projetos Eles poderiam ter aqui Inúmeros recursos Inúmeros Inúmeras camadas Áudios Né Diversos recursos E aí vamos supor que nessa primeira composição Eu quisesse juntar Esses três E aí sim Né Está a facilidade Então eu posso criar Trabalhar todos eles de forma separada E depois Crio uma nova composição Para poder juntar Então eu crio aqui por exemplo Eu vou colocar Essa intro Clico, seguro e arrasto Pronto Foi inserido aqui Clico, seguro e arrasto Em vídeo Pronto E clico, seguro e arrasto Em final Eu tenho as minhas três composições Obviamente uma está em cima da outra Eu não queria dessa forma Eu quero uma composição Ao lado da outra Eu posso vir aqui em composição Configurações da composição Aumentar aqui Cada uma tem 30 segundos Vamos colocar um minuto e 30 Vai ser o suficiente para as três Ok Aqui então a minha barra aumenta E eu posso clicar Segurar e arrastar Para colocar uma ao lado da outra Então quando essa primeira terminar Ele passa a segunda Quando a segunda terminar Ele passa para a terceira Perfeito Então aqui estaria a intro Ele executou toda a introdução Bacana Depois ele começaria A passar o vídeo E depois que ele passasse todo o vídeo Ele passaria aqui A parte final Perfeito As três composições em uma Ah mas e aí O que que isso traz de vantajoso Traz de vantajoso A separação do projeto E o seguinte Se eu vier aqui no final E quiser mexer no tamanho Vou aumentar essa imagem Tudo que Toda a composição que herda dela Então por exemplo Se essa composição final Está aqui inserida em primeira composição Também ele tem que alterar Então nesse caso aqui A imagem já aumentou Perfeito Então qualquer alteração que eu faço A primeira Vamos lá na primeira composição Que é essa intro Vou aqui em transformar Vou mexer aqui na rotação dela Pronto E vou diminuir um pouquinho a escala Beleza Vamos lá Quando eu acessar a primeira composição Essa primeira aqui Vai alterar Perfeito Então é mais fácil Você organizar os seus projetos Até quando é um projeto maior Que tem várias etapas Em mais de uma composição Então é mais fácil E aí Vamos lá E aí Vaizam